A produção audiovisual vem passando por décadas, por um enorme processo de transformação. Eu não me sinto propriamente um especialista, um técnico nesse assunto, mas ele me encanta. Ele é muito desafiador enquanto tema. E eu vou me ater aqui para desenvolver um pouco as minhas ideias sobre isso, sem chegar a qualquer ordem de conclusão, porque evidentemente qualquer conclusão exigiria uma densidade em termos de estudo que eu ainda não desenvolvi. Não sei se vou conseguir desenvolver, mas queria demarcar alguns pequenos detalhes que me chamam a atenção como ouvinte, como espectador da produção audiovisual. Então, pensando apenas na música, se a gente for pensar, se referir ao modo de difusão, deixei de lado o rádio, que foi muito importante nessa questão, mas pegando todos aqueles meios que tem, de alguma forma, um suporte. Então, a gente teve lá o vinil, no formato longplay e também no disco compacto. A gente passou daí para o CD, para o DVD, teve iPod. Enfim, houve um processo de desmaterialização de suportes, de tal forma que a gente não tem mais nada tangível para pegar quando fala de música. E, de alguma forma, a digitalização do produto musical. Até a gente chegar ao ponto que a gente se encontra hoje, que, fundamentalmente, nós temos grandes repositórios de música. A rigor são informações repertoriadas em servidores, que significam música virtualizada. e a gente acessa esses grandes servidores por meio de uma interface e a gente ouve uma música. Mas, rigorosamente falando, houve um processo anterior de digitalização e o que a gente está fazendo é trocando informações com um determinado servidor por meio de um dispositivo, por exemplo, o aparelho celular. Esse processo de desmaterialização do que a gente poderia chamar de suporte, criou uma questão, que é de como você controla a reprodução do conteúdo sonoro das músicas, porque, em tese, você pode replicar isso indefinidamente. Bom, essa questão vem sendo tratada, obviamente, no campo do direito de autoria, em um conjunto muito grande de plataformas, o YouTube, por exemplo, é muito eficiente nisso, controla a reprodução em filmes que as pessoas postem, de uso, por exemplo, de músicas que tenham direito, ou tenham reivindicação de direito autoral. Então, não é possível, por exemplo, usar uma música dos Beatles em um vídeo qualquer sem, de alguma maneira, resolver com anterioridade a questão de direito autoral. A indústria deu mais um passo, no entanto, porque já é possível produzir uma obra virtualizada, uma música, por exemplo, com uma certa unicidade, desde que se use para tanto o chamado NFT, que são, enfim, em tradução do livro português, os tokens não fungíveis, que fazem com que, para que você possa reproduzir um determinado conteúdo, você tenha uma chave de abertura desse conteúdo, grosseiramente falando, por analogia aqui dos certificados digitais. Então, ao invés de ser uma coisa que, ou seja, assegurar o direito de autoria exposto, ou seja, no sistema que hoje acho que é mais abrangente, que a obra é criada e todo aquele que tenta usar sem pagar direito autoral de alguma forma é proibido de fazer uso, no caso do NFT, a obra digital já nasce com uma certa unicidade e requer, em tese para sua transação, a rigor do pagamento pelo direito de autoria e também pela propriedade daquele ativo no sentido econômico forte do termo. O estabelecimento dessa lógica, inclusive, já permite, eu digo, os NFTs, os tokens não fungíveis, já permitem, por exemplo, criar um mercado de, entre aspas, derivativos de direitos autorais, ou seja, um determinado autor pode, enfim, tem a propriedade de uma obra, ele pode alienar essa obra, isso se faz por meio de NFT, de blockchains, ou seja, por um processo de criptografia e descriptografia, de tal forma que o uso seja completamente controlado e remunerado em cada oportunidade e, portanto, isso torna, de alguma forma, certo a entrada de rendimentos por força das visualizações ou das reproduções de determinadas músicas. Isso acabou criando, portanto, um mercado econômico no sentido estrito que tem a seguinte ordem, a seguinte lógica. Aquele que é o autor aliena o direito de receber royalties pelas obras que cria e recebe antecipadamente o recurso que essas obras virão a produzir ao longo do tempo. Então, funciona para aquele que tem autoria uma espécie de antecipação da renda que teria ao longo do tempo. Já existe um mercado estabelecido nesse sentido. Um dos casos aqui no Brasil é da dupla sertaneja Maiara e Maraíza, que acabam de fazer uma transação dessa espécie e me parece que é relacionada a um período de produção delas. Enfim, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que vocês vejam exatamente do que se trata. Eu estou me referindo a esse mercado, vamos dizer assim, não para falar de economia em sentido próprio, mas para propor como problema, como questão, na verdade, um modo de criação, no caso aqui específico, de músicas. Porque no final das contas, à medida que esses mercados vão se estabelecendo com essa, diria, quase que instantaneidade entre a produção e a remuneração do produtor, me parece que pode haver uma tendência no sentido de fazer com que as pessoas produzam obras que sejam amplamente vendáveis, permitindo, portanto, uma vez que isso fique claro que aquilo tem um interesse econômico imediato, a antecipação de um fluxo de rendimentos que, de outra forma, as pessoas receberiam, os autores receberiam a muito longo prazo. Aqui entra uma outra categoria muito interessante, ou seja, à medida que se desenvolveram as redes sociais, ou seja, à medida que houve uma virtualização do produto musical e audiovisual em sentido abrangente, no final das contas, existem métricas de replicação, de reprodução desses produtos. E essas métricas, de alguma forma, indicam o valor econômico que aquilo possa ter. E, portanto, reproduções no Instagram, no YouTube, no TikTok, em particular, valem muito dinheiro. Desde o ponto de vista mais objetivo, por exemplo, eu sei, a partir de alguns músicos que conheço, que, hoje em dia, o cachê se define, em certa medida, pela quantidade de seguidores que a pessoa tem no Instagram. é uma coisa realmente bastante interessante, porque, do ponto de vista econômico, ter uma grande audiência implica produzir um grande rendimento. Na verdade, à medida que a pessoa tem uma grande exposição em rede social, aquilo que ela faz passa a ter um valor mais imediato. E o que eu acho importante observar é que, do ponto de vista estéticamente estético, conceitual, tem uma categoria que intervém aqui, que é a categoria do que a gente poderia chamar de gosto. Em que sentido? Por que as pessoas se interessam por uma música A e não pela música B? No passado mais antigo, havia uma certa expectativa de que o gosto evoluía no contexto das grandes transformações de natureza musical. É como que se, muito grosseiramente falando, as pessoas compreendessem a dinâmica de cada tipo de estilo, de cada movimento, de cada autor, e, à medida que compreendessem, fossem encaixando as transformações dentro do que havia de tradição musical. Me parece que essa lógica foi completamente rompida, mas absolutamente rompida pelo universo das redes sociais. E, hoje em dia, é muito difícil entender, a rigor, como é que a ideia de gosto evolui. Ou seja, não se sabe, a meu juízo pelo menos, e andei lendo alguns artigos sobre isso, se uma música cria uma tendência ou se uma determinada expectativa da audiência, em função de um certo background, vamos dizer assim, de estilos, de compositores e por diante, cria uma demanda que depois é suprida por alguém que venha a produzir e publicar um conteúdo em rede social. O TikTok, nesse contexto, parece inclusive ter uma dinâmica muito interessante, porque funcionava assim até algum tempo atrás, não sei se houve algum tipo de transformação na lógica da rede, mas você tem, a rigor, vídeos de um minuto rodando, eles estão em looping, e é possível ter, nesses vídeos, um determinado fundo musical que roda animando a sua dinâmica. E o que tem acontecido é que muitos expoentes da música têm surgido dentro do TikTok, conjugando aquilo que fazem de música e um universo, vamos dizer assim, magético, que corresponde a isso. E, muito curiosamente, pela lógica da rede, ela está sempre expondo conteúdo novo necessariamente em função do que o algoritmo define para cada usuário da rede como sendo de seu interesse. A rigor, o timeline, ou seja, as visualizações, as publicações para cada indivíduo do TikTok, não param de ser produzidas e distribuídas, de tal forma que todo mundo que produz conteúdo audiovisual, à medida em que posta um determinado conteúdo no TikTok, tem a possibilidade de alcançar alguém que replique aquela música ou aquele vídeo para uma certa audiência, essa pessoa tem algum tipo de relevo na rede e isso vai amplificando a publicação e, de repente, você tem pessoas que são fenômenos e conseguem, em um vídeo por qual ela não tinha propriamente um antecedente do ponto de vista de notoriedade no TikTok, ela acaba tendo milhões de visualizações. E isso é utilizado pela indústria fonográfica para orientar, de certa forma, os seus próprios investimentos, ou seja, quem se sai muito bem no TikTok, em particular, fica no campo de visibilidade da indústria fonográfica no sentido de ser alguém que tenha uma certa atratividade do ponto de vista econômico. Ou seja, não é necessário mais da parte das gravadoras, que eram as gravadoras, fazer uma leitura quase que fundamentalista do mercado, tentar entender para onde o mercado se encaminhava. ao contrário, o mercado se encaminha do ponto de vista de tendência dentro de uma métrica dada por uma rede social e, por isso, já se sabe de antemão quem pode gerar algum tipo de trabalho que trabalho, digo, criativo, artístico, que tenha um interesse comercial bastante significativo. Eu sou um absoluto analfabeto do ponto de vista musical, mas estive lendo uma coisa que faz pensar sobre esse tipo de configuração da produção musical. Aparentemente, no TikTok, tem mais chance de êxito as músicas que rodam em compasso 4x4, por uma série de características que esse compasso tem. Ou seja, há um certo nível de criatividade, são milhares de criadores de conteúdo publicando, mas num formato que caiba redondo no ouvido. E esse simples elemento, sobre o qual eu não tenho tanta convicção de estar falando de maneira correta do ponto de vista da teoria musical, mas esse simples elemento meio que tabela o que poderia ser a criatividade, porque existem formatos relativamente invariáveis dentro dos quais aquilo que se cria deve caber. Eu tive, há muitos anos atrás, uma professora de filosofia, por exemplo, que estudava o rádio, e a música clássica em particular. E ela sempre falava, reproduzia uma... Eu acho que é uma locução, uma frase do Adorno, mas não tenho convicção absoluta, que se referia a esses clássicos tão populares. Ou seja, os recordes que se faziam já há muitas décadas atrás, de determinados compositores clássicos, mas recortes de músicas e composições que eram mais fáceis para o público receber, acolher, ouvir. Então, sem nenhum tipo de... Porque é muito importante isso. A gente está no contexto de uma transformação. Isso é inegável, é inequívoco. A tendência dessa transformação ainda não está configurada em sentido pleno. E, portanto, é preciso tomar muito cuidado, em particular os que são tão ignorantes quanto eu nesse ramo, de fazer, por exemplo, locuções, inferências, desenvolver raciocínios que sejam até, de certa forma, reacionários, sejam, de certa maneira, tecnofóbicos. Então, não estou querendo dizer, como falei há pouco, que há uma degradação propriamente da produção ou da audição musical, ainda que a música popular, de certa maneira, tenha lá muitos problemas com essas questões, porque, enfim, há formatos definidos, há tempos de duração das músicas que são definidos. O TikTok, de certa forma, dá uma referência de um minuto. Eu sei que é uma tendência, por exemplo, no próprio TikTok, de reproduzir vídeos com 30%, até 30% de velocidade a mais, de tal forma que os tempos, seja visuais quanto musicais, eles acabam sendo alterados por essa reprodução mais acelerada. Aparentemente, as pessoas se habituaram a isso. Então, tem uma série de consequências. Uma delas, pelo menos, já estava presente em tudo que se fala do ponto de vista da leitura, por exemplo. Se sabe que, com o advento da digitalização dos textos, e, portanto, da sua leitura em dispositivos como computador, tablet, Kindle, seja lá o que for, se criou uma espécie de um leitor desatento. As pessoas vão passando com uma série de coisas sem se deter, necessariamente, nenhum conteúdo, no sentido de compreender aquilo de que se trata. Aparentemente, no que se refere à audição musical, se passa algo muito semelhante. Inclusive, com essa facilitação aqui, por exemplo, você pode ficar só rodando sua timeline, tendo acesso a uma quantidade imensa de músicas teoricamente distintas entre si, ainda que possam estar sendo produzidas dentro de um determinado padrão. Bem, sobre a questão da produção audiovisual em sentido próprio, era o que eu queria insinuar. Falar para mim mesmo, de certa forma, para ir tentando demarcar alguns pontos de interesse, sem que isso, insisto, tenha qualquer tipo de reflexão conceitual mais importante. Mas, isso dito, eu acho que é possível fazer algumas considerações sobre esse movimento e me parece que a mais relevante dessas considerações se refere às formas de produção do nosso imaginário, vamos dizer assim. Ou seja, já havia uma tendência de longo prazo no sentido de se criar quase que uma hiperrealidade, que às vezes se apresenta a nós com uma certa sensação de déjà-vu. Tem cidades, por exemplo, já falei isso em vídeo anterior, Nova York e Paris, que tem tantas locações de cinema feitas ao longo do tempo, que estão presentes em tantos filmes importantes que a gente assiste, reassiste e lê por diante, que às vezes é muito estranho quando você chega num lugar físico, em sentido próprio, e você tem essa sensação de algo já visto, ainda que você nunca tenha estado lá. Então, assim, essa aceleração, essa confirmação, essa padronização tem repercussões com toda certeza em nossas configurações imaginárias, e eu diria até mais, no modo como nós pensamos. De certa forma, a gente poderia imaginar que qualquer pensamento a rigor é um acoplamento de uma miríade de pequenos fragmentos, e essas músicas, essas práticas, esses tempos, esses formatos musicais, as locações de cinema, elas são como que blocos construtivos. E aí fica a questão, talvez muito cara, uma certa leitura filosófica. Por exemplo, como fica a questão da liberdade quando se pensa por meio de alguma coisa que está pré-fabricada? Ainda que, de certa forma, tudo seja pré-fabricado. A gente sempre trabalha com pequenos blocos construtivos, mas como é que fica isso? O indivíduo tem liberdade ou não tem? A um indivíduo, no sentido estrito, se eu penso uma ideia que já está pensada, de certa forma, com uma certa antecedência, se eu me emociono com uma coisa que foi quase que fabricado, do ponto de vista musical ou visual, eu tenho, de fato, liberdade? Ou eu estou sendo um canal, um veículo, um meio, um pequeno, um pequeno, vamos dizer assim, elemento de uma corrente de transmissão de informações que está conectado, à sua vez, com toda certeza, isso não pode haver dúvida, ao processo de valorização capitalista, considerado que o capital, hoje em dia, é capital no sentido próprio cognitivo. O que está em questão, do ponto de vista de valorização, não é mais um bem físico, em sentido estrito, ainda que eles continuem tendo, adentrando no processo de produção, venda, valorização, mas o que aponta dinâmica do capitalismo é justamente esse elemento cognitivo, por exemplo, a indústria cultural, como contextualizou, há muitos anos atrás, a escola de Frankfurt. Mas, de toda forma, são pontos a pensar, são elementos que a gente deve considerar, inclusive para entender se, no caso de cada um de nós, é necessário, em certo momento do dia, dar um passo atrás para não ficar tão exposto a esses conteúdos, de tal forma, criar algum tipo de distância que nos permita formar algum tipo de juízo de valor sobre aquilo que a gente consome, do ponto de vista, no caso, musical. social, porque se a gente seguir a lógica das redes sociais, a gente vai ficar o tempo todo rodando o timeline e completamente preso àquilo que se produz nesse ambiente. É coisa para pensar. Eu não tenho opinião formada sobre essas questões, e muito menos quero fazer aqui o juízo, muitas vezes, que eu considero estranho, no mínimo, de que aquilo que veio antes era melhor e de que aquilo que nós temos é pior. Eu acho que se trata sempre, diferentemente dessa ideia de um mundo em decadência, se trata sempre, fundamentalmente, do modo como nós nos compomos com essas questões. como é que a gente se relaciona com esses elementos que não param de surgir, de certa forma, e que tipo de uso e sentido a gente dá a isso.